Neste exato momento eu quero trazer algumas dicas de violão, certo? Algumas noções básicas, né? Para que, de repente, alguém que esteja interessado nesse ponto possa ter alguma noção sobre o violão, certo? O violão, ele tem seis cordas, né? Eu quero dizer os nomes de cada corda, né? Lembrando que nessas seis cordas, duas têm o mesmo nome, a diferença é de duas oitavas acima da outra, né? A mais grave é duas oitavas abaixo, eu diria, da mais fina, né? Duas oitavas mais grave, né? E vou passar o nome de cada corda para que você possa ter uma pequena noção. Por exemplo, a primeira corda do violão é chamada Mi, aquela corda mais fininha. Mi A segunda corda Si Si Terceira corda do violão Sol Sol Aí vem Mi, si, sol Essas três cordas são chamadas primas. Vamos agora pontuar a quarta, quinta e sexta corda. A quinta corda A quinta corda A quinta corda Lá Ló E a sexta corda Mi Mi Ré Ré Lá Mi Aí vem Mi, si, sol Ré Lá Mi Si Sol Ré Lá Mi Mi As seis cordas do violão. E como eu falei, a primeira é Mi e a sexta também é Mi. Diferença que é duas oitavas mais grave do que a Mi primeira. A primeira oitava mais grave, eu teria que apertar aqui. Mi 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 Essa aqui seria a primeira oitava mais grave do que essa aqui, tendo que apertar o dedo, né? Na quarta corda, segunda casa. E a outra mais grave, a oitava já abaixo dessa, é Mi Ok? Então é isso aí. Espero que você possa, pelo menos, ter essa noção, esse conhecimento, tá bem? Eu quero também pontuar um detalhe, rapidinho. Quando você começa a aprender os acordes no violão, geralmente existem 24 acordes, eu digo acordes no sentido de tons, de tons principais para que você possa, a partir dele, fazer aquela sequência, né? Por exemplo, Dó maior. Então vemos, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São sete acordes naturais maiores. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui estão os sete acordes naturais maiores. Mas são sete acordes naturais maiores e cinco acordes acidentados maiores, que são acidentes. Esses acidentes você vai considerar Dó sustenido, que também é chamado de Ré bemol. Vemos aqui o Ré sustenido, que também é chamado de Mi bemol. Vemos aqui o Fá sustenido, que também é chamado de Fá sustenido, que também é chamado de Lá bemol. Vemos aqui agora o Lá sustenido, que também é chamado de Si bemol. Então sete acordes naturais maiores e cinco acordes acidentados maiores. Ok? Até a próxima noção musical. Tchau. Tchau. Tchau.